Falando em equipar as equipes de segurança, nós temos aí a Polícia Rodoviária Federal que recebeu novos helicópteros. Três novos helicópteros multimissão projetados especialmente para atender as necessidades da Polícia Rodoviária Federal foram incorporados à frota da corporação e vão entrar em ação nos próximos dias. As aeronaves do modelo Koala podem transportar oito policiais e até 1.400 quilos de carga. Os helicópteros têm os recursos de visão noturna e farol de fusca e estão adaptados para ações policiais de patrulhamento, fiscalização, resgate médico e combate a incêndios. Na próxima semana, duas aeronaves seguirão para o Amazonas para apoiar trabalhos humanitários nas terras Yanomami. A outra será enviada para a ação policial no Nordeste.